Salve, salve, galera! Aguentar aqui trazendo as notas de atualizações 1.4 de Legends of Runeterra. A temporada da Fortuna chegou e, sem mais delongas, vamos direto pra ele. Eu vou comentar tudo sobre as mudanças, o que eu achei das mudanças, o que eu vou prever de meta, coisas do tipo. E eu quero ser bem rápido, porque tem muito conteúdo, então nem vai ter vinheta, beleza? Mas não esquece de deixar aquele like maroto pra gente. Vambora? Bom, a gente tem várias novidades aqui, como balanceamentos, itens de personalização, recompensa das ranqueadas e uma nova temporada, além de um novo modo, beleza? Bom, eles falam aqui as intenções da atualização. É bom ter isso em mente, que eles querem uma atualização principalmente de buffs. A ideia é que não é nerfar muitas coisas, a não ser aquelas que estão muito fora da curva, beleza? Eles querem tornar as cartas épicas com efeitos surpreendentes, então espere-se muito buff em cartas épicas, tá? Tem algumas que não estavam entregando o que elas deveriam ser e tal, são cartas caras, então tem que ter impacto. E algumas não estavam com tanto impacto assim. Eles buffaram bastante a região de Freljorge pra você realmente usar a região como um todo e não ser uma região de splash, que a gente chama, né? Aquelas regiões que você coloca só uma outra cartinha que é muito forte ali, fora da curva. Então, não usa só uma Sejuane num deck que é quase inteiro de Águas de Centina, por exemplo, que seria a Seju MF. Não usa só aqueles que perduram e a Pata do Urso num deck que é quase inteiro de Ilha das Sombras, como é o deck de Endure, né? Daqueles que perduram, coisas do tipo. Eles querem buffar pra você realmente usar a Freljorge, tá? E por fim, eles querem mudar as cartas que roubam o deck do adversário. Agora elas chamam pilhar, a mecânica de roubar cartas, e elas roubam do fundo do deck, não mais do topo. E eu já falo como isso muda bastante as coisas, beleza? Eles agradecem o feedback e vão embora. Bom, novo modo Contenda. Vai ser um modo que vai estar ativo de sexta a segunda apenas, apenas nos fins de semana, tá? Então essa primeira Contenda começa dia 26 de junho, lembrando que esse patch entra no dia 24. Só dois dias depois a Contenda tá liberada pra gente porque é um modo de fim de semana, tá? E vai ser o modo normal de você construir o seu deck sem nenhuma regra e vambora. No próximo Contenda, dia 3 de julho, no próximo fim de semana, é o modo Singular, que você só pode usar uma carta, uma cópia de cada carta, campeão ou carta normal. Só pode fazer decks com uma de cada, beleza? E a ideia é ficar trocando esses modos, essas regras, mas sempre nesse formato competitivo de você conseguir no máximo de vitórias seguidas sem perder, no máximo de sete. Quem participar disso, além do XP, obviamente, vai ganhar um ícone. E pra quem conseguir o máximo de sete vitórias sem perder, que o Contenda é isso, você perder ou tá fora. Se você conseguir sete vitórias sem perder, você ganha um ícone exclusivo desse modo, beleza? Bom, vamos lá. Nova temporada, então, vai resetar tudo a partir do dia 24 que entra essas mudanças, né? Quem tá mestre cai pra platina, quem tá diamante e platina cai pra ouro, enfim, vai cair algumas, várias divisões e vai receber esses íconezinhos aqui, perfeito? Beleza. Ah, que mais? Atualização de como funciona o mestre. Lembra que antigamente o mestre era a colocação sua? Então, quanto menor, melhor o número, quanto menor o número, melhor você é no mestre? Então, o número 1, se tá lá escrito mestre 1, é que você era o primeiro lugar. Mestre 10 é que você era o décimo melhor mestre da região. Agora, não funciona assim. Agora, ele vai te mostrar a sua pontuação no mestre, o seu MMR. Então, quanto mais o maior o número que tá mostrando ali, melhor você é. Então, se você tiver mestre 1, é que você tem 1 ponto só entre os mestres no seu MMR igual a 1, ou seja, você é o pior dos mestres, praticamente, beleza? Se tiver 5 mil ali, você tem 5 mil de MMR e mostra que você já é bem ranqueado entre os mestres, beleza? Então, agora, não vai ficar aquele lance chato dos jogadores pegarem top 10 e parar de jogar, porque agora não é mais por colocação e sim por MMR. Então, você farma infinito ali e compensa você ficar realmente grindando no mestre, ao invés de estacionar numa posição confortável, beleza? E, bom, vamos para, finalmente, as atualizações das cartas. Começando pelos campeões. Darus no nível 2 ganhou 1 a mais de vida. Como era no nível 2, não impacta muito. É só uma questão de logística, porque 5 ele ainda era muito frágil. Ele morria pra Gara em nível 1, morria pra Ikara em nível 1, e não faz muito sentido, né? Agora, o Darus nível 2, ele consegue segurar esses heróis nível 1. Então, é mais por esse motivo, por uma razão mais de logística. Eu acho que não muda muito. A gente vê pouco Darus hoje em dia, ele é meio fraco, e vai continuar vendo pouco. Ao meu ver, esse 1 de vida não muda tanto. A nível, o custo dela caiu em 1, de 7 pra 6, e isso é gigante. A Nivea fica muito melhor com isso. Por quê? O motivo é simples. O motivo é curva de mana. Todos os decks que vão usar a Nivea, não tem quase nada pra jogar no turno 6. E no turno 7 tem ela, tem o Rekindler, que normalmente os decks que usam a Nivea é com Ilha das Sombras, né? Pra você ressuscitar a Nivea, fazer um monte de Nivea, enfim. E o Rekindler é aquele que ressuscita um herói, certo? É como se fosse um Spook Karma, um Spook Luxe, só que agora é Spook a Nivea, tá? Então, beleza. Agora a Nivea vai conseguir sair da disputa de turno 7, em termos de curva com o Rekindler. Você joga a Nivea turno 6 e Rekindler turno 7, beleza? Lembrando que se você tiver 3 manas de magia reservadinha, você consegue usar aquela magia lá, chamado, sei lá do que, que 3 manas ressuscitam um aliado que morreu nesse turno, e se a Nivea morrer, você ressuscita ela, beleza? E fica com 2 Niveas, porque ela vai virar um ovinho, e o cara vai ter que gastar outra carta pra matar a que originalmente morreu. Beleza, então isso aqui fica muito forte, esperem ver muitos decks de Nivea que já tava querendo vir, e agora realmente esse aqui é o incentivo final, e com certeza eu acho que eu vou também querer fazer um deck de Nivea nesse meio tempo, então podem esperar um deck de Nivea, beleza? Brown, nossa como ficou forte, Brown. Ele aumentou o custo em 1, mas ganhou 1 de poder. Isso é muito forte, por incrível que pareça. O poder de 0 pra 1 não existe nem termos numéricos de porcentagem, não é o dobro, tipo, é infinito por cento que melhorou o poder dele de 0 pra 1, e tudo isso por um custo de 1 e pega nada. Além disso, quando ele sobrevive a dano pela primeira vez, invoca um poro poderoso, que é aquele 3 barra 3 sobrepujar. Cara, isso é gigantesco, tudo por 1 mana, cara. Vocês tem noção que é 1 mana. Ele ganhou 1 de ataque e um 3 barra 3, então ele ganhou tipo um 4 barra 3 por 1 mana. Isso é gigante. O Brown era talvez o pior campeão de todo o lore, e agora ele ficou muito bom. 4 manas, 4 barra 9, digamos assim, porque ele é 1 barra 5, fora o Challenger, fora o Regeneração, né? Ele é um 1 barra 5 e bota um 3 barra 3, então ele é um 4 barra 9. Mano, é muito... o Brown é muito forte. Gente, faça um Brown muito forte. Beleza. O nível 2 dele também, ele aumenta o poder em 2, perdeu 1 de vida, mas tudo bem. E ele tem 2 de ataque aqui, que realmente fica bem melhor aqui. Mano, Brown é o esquema. A gente também vai fazer um deck com o Brown. E esperem ver muitos Browns na ladder, tá? Super Mega Missile da Morte agora custa 1. Deixa a Jinx bem melhor, realmente. Foi um buff melhor do que o do Darius. A Jinx fica bem melhor do que o Darius ficaria no nível 2. Eu sei que é nível 2, mas a Jinx é mais... Ela é fácil de evoluir e o Darius também é. Mas enfim, eu acho que isso aqui é mais relevante. Não sei se a Jinx realmente entra pro meta, mas é um incentivo, é um bom buff. Eu acho, sinceramente, que não. Acho que a Jinx ainda não volta, assim, Nossa Senhora, vai continuar só um pouco melhor só do que um pouco mais jogável. Mas ainda acho que não o suficiente, tá? Agora, seguidores e feitiços. Genevieve ficou de 4-4 pra 5-5. Bom buff, mais um, mais um. É sempre um buff gigante. A galera vai querer usar isso aqui em decks de patrulheiros. Que é um bom deck. Tá no meta, vai continuar no meta. Deck de patrulheiro. Agora tem mais um drop 6 além da Citra, né? Você pode querer usar isso numa boa. Eu acho que Citra ainda é melhor, mas assim, definitivamente, essa é uma carta gigantesca de forte. Principalmente em expedição. Espírito inflexível de súbito pra rápido. E eu quero aqui bater palmas pra vocês aí do chat aí, que o Reddit conseguiram matar a carta. De tanto pedir, a galera usou. Eu sempre falei que essa carta não é forte no súbito. Talvez aumentasse o custo dela só pra punir um pouco. Talvez 8, né? Tipo, 8 é meio barato pra ser súbito. Mas assim, ela tinha que ser súbito. Agora no rápido ela simplesmente morre. Talvez as pessoas usem uma dessa aqui só pra, sei lá, surpreender o oponente. Mas definitivamente, 8 manas pra rápido é muito caro. Pelo menos deviam diminuir o custo dela pra uns 6, coisa do tipo. De ótima carta pra uma carta praticamente injogável. Muito por causa da reclamação dos jogadores menos experientes, que não sabiam jogar contra essa carta. Mas tudo bem. Tipo, a galera reclamava. Garanto que muitos de vocês não gostam da carta. E beleza. Eu não achava necessário, mas tudo bem. Basília Isqueiro aumentou 1 de vida. E isso é gigante, gente. Porque na forma normal ele já foge de Mystic Shot. E na forma evoluída, de 3 pra 4 de vida, é muita coisa, né? Eu já falei pra vocês que de 3 pra 4 a diferença é gigante. Não existe cartas que dão 4 de dano. E além disso, o Basília Isqueiro aqui tá no meu posterzinho aqui. Eu gosto dele, né? E vambora. Vamos ver se a gente usa. Ele não é uma carta absurda. Ele não ficou uma carta absurda. Mas definitivamente ficou jogável. E antes ele não era nem jogável. Então parabéns pro Basília Isqueiro. Gosto do buff também, beleza? Capitão Farrão. A gente vai ter que fazer um... Uma homenagem a esse cara aqui, que era injogável. Esse cara era horrível, né? Você transformava todas as cartas em Dizimar e agora, ao me invocar, crie 3 Dizimar na mão. Essa carta ficou absurda de forte. A nível de Brown, sabe? Uma carta injogável que ficou muito boa. Pois é. A Anivia, ela foi um bom buff, mas ela não foi da mesma magnitude do Brown, tá? Ela foi, tipo, ótimo buff, mas não na mesma magnitude. E o Farrão, o mesmo estilo do Brown. De injogável pra uma carta absurda. Claro que ele é bem caro, e o Brown é levezinho, né? Metade do custo, 4 de mana. E, então, o Farrão você não quer usar muito. Mas, tipo assim, usar 1 ou 2, que nem como se fosse o barco do Swain, né? Ele é como se fosse um barco do Swain, 8 de vida também, só que com muito mais ataque, também sobrepujar, e ele cria um wincon gigantesca. Talvez ele até um barco do Swain melhor, desde que você não use Swain, assim, né? Tipo, pra utilidade de comprar o Swain. Esse Capitão Ferro é muito forte. Muito forte. Muito. Fora que você pode usar essas criar cartas pra descartar, pra get excited, coisas do tipo, tá? Uma carta excelente, você vai ver em quase todos os decks de Noxus como finalizador. Realmente é bizarro de forte. Imagina, você baixa 8 mana, bate com ele, provavelmente vai passar dano, e na turno do cara, você tem 3 Dizimar pra você dar. Pelo menos 2 você consegue jogar, né? Porque Dizimar 2 deles custam 8, e você tem mais 8 de dano pra dar no cara. Tipo, se o cara gastar, se você fizer o cara gastar Negar, coisas do tipo aí, tudo bem, porque ele tá gastando Negar numa carta que você criou, assim, tipo, de graça. E bom, Aurora Aporeol, de custo 7 pra custo 6, muda que você joga no turno 3 aqui e tal. O problema dessa carta é que ela não coloca nada em campo, né? Ela cria na sua mão, e ela não coloca pressão no cara, mas definitivamente foi um buff. Como o Brown ficou muito forte, e o Brown, um dos arquétipos gigantes dele é de Poro, né? Agora ele invoca Poro, então o Poro pode vir forte no meta sim. Todo mundo vai tentar fazer deck de Poro. Existe mais uma mudança aqui no deck de Poro. Então, eu não sei se ele vira Tier S, mas eu acho que um Poro no Tier A é bem possível. E essa carta é total deck de Poro. Então, o problema é que ela não é tão boa. Não é uma carta que eu sou muito fã. Justamente, ela é uma carta que compra, né? Tipo um... Um... Progress Day versão Poro, sei lá. É... Bom, enfim. Mas é uma boa mudança. Ficou mais barato, não tem como ser pior do que era antes, né? Pastor de Poros. Mais um buff pra deck de Poros. É um buff sim, tá? Eu sei que ele perde certos aspectos. Antes ele custava 4, mas comprava 2 Poros. Agora ele custa 2, só que compra 1 Poro. E ele é um 2 barra 3. Em termos de status, ele tá até proporcionalmente melhor do que antes. E é melhor isso, porque você quer... O Poro, o lance do Poro é você ser meio rápido em jogar suas cartas, acabar com suas mãos, né? Então, ele custar menos é bom. E mesmo que compre um Poro a menos, tá tudo bem. Aí você consegue contextualizar melhor a Aurora, a Aurora, a Poreal, pra você recuperar a sua mão, coisa do tipo. 4 manas era meio caro pra ele. E agora, realmente, essa versão fica melhor no deck de Poro, beleza? Aquele que vaga, ganhou regeneração, não muda muito. Tipo assim, claro que regeneração num bicho desse tamanho é bem gigante. Ele ficou imortal, praticamente, né? Só morre pra vingança, enfim, voltar pra mão, coisa desse tipo. Não morre mais em combate franco ali, mas faltou um atropelar, né? Tipo um sobrepujar. Porque, tipo assim, não faz muito sentido. Olha o tamanho desse bicho. Como que ele não tem sobrepujar? Como que ele não passa andando em cima dos bichos? Não faz muito sentido. Deveria ter sobrepujar, sempre, sempre, assim, desde o começo deveria ter. E, e daí a carta ficaria ok. Desse jeito, ah, não sei, a não ser em métodos muito específicos, muito lentos. E a habilidade dela até que é boa, mas, enfim, é muito caro. Acho que só a regeneração não muda muito pra ela, não. Aqueles que perduram, aumentou um de custo. Ah, boa mudança. Tipo assim, não muda quase nada, né? Tipo, ela só fica mais difícil de você fazer aqueles que perduram mais atrocidade. Agora é só no último turno que você consegue fazer um combo de 13 de mana. E, e é isso. Porque, tipo assim, quase ninguém usava no turno 6 mesmo, esperava um turninho a mais. Realmente, acho que é no turno 7, turno 8, que se joga isso no decks certos, no deck deles, né? E não vai mudar muito. Mas, de qualquer maneira, o oponente gasta um de mana a mais reduz as opções dele de jogar no turno 6 meio que em desespero. E eu gosto dessa mudança. Definitivamente, é um nerf. Mas não vai mudar nada no deck daqueles que perduram, tá? A Ren Lâmina Sombria sofreu um rework quase com completo. Completo, aliás, né? Agora ele mudou totalmente o que ele faz. Agora ele é um 4-manas 3-3 ataque rápido que cria um Demônio da Sombra na mão. é uma versão que ficou melhor, melhor do que ele era antes, V mais jogo. Mas eu acho que ainda não é tão forte assim. Tipo assim, ele definitivamente é muito melhor do que a versão antiga. Então, sei lá, talvez num deck de efêmero esse demônio aqui pra puxar os seus tubarões, coisas do tipo, definitivamente é uma carta que fica melhor. Deck de efêmero tá começando a surgir e é uma carta a mais que o efêmero pode considerar. Eu não tenho muita prática com efêmero pra saber se no turno 4 existem coisas pra competir com ele, mas definitivamente uma versão melhor. Ficou bem melhor o Rain Lâmina e assim, é jogável agora. No mínimo jogável, né? Jaimar Medarda também sofreu quase que um rework de custo 8 pra custo 6. A vida caiu pra de 6, 6 pra 4, 4. Perdeu elusivo e agora quando alvejar e sobreviver compra 1. Antigamente não precisava sobreviver. Então assim, muita gente tá questionando se é um nerf, se é um buff, enfim, muita gente não consegue dizer, mas o sentimento de quase todos é hum, eu acho que não é suficiente pra essa carta realmente virar meta. Definitivamente custo 6 é muito melhor do que um custo 8. é uma carta que você consegue jogar e fazer um deck em volta, essa é uma questão importante, você precisa fazer um deck em volta dele, né? Um deck com Lee Sin, coisas do tipo assim, que tem aquelas mágicas que dão alvo duas vezes, uma mágica que vira outra, coisas do tipo, e pra você conseguir comprar bastante com ele e fazer o valor disso, então é um build around, né? Um deck, você precisa de um deck que você bota essa carta primeiro e depois você pensa nas outras pra compor o deck de 40 cartas, mas assim, eu não acho que é uma carta muito, assim, boa pra você jogar em volta, fazer um deck inteiro em volta dela, então, eu não sei dizer exatamente, vai, vai, definitivamente vão ter decks de Jaimedarda por aí, uns decks memes, enfim, Mogwai, Swin, devem fazer decks com eles, resta a gente saber se vão ser decks bons, normalmente não são, normalmente o deck meme continua meme e não vira muito meta não, e eu acho também que não vai virar meta essa carta aqui não, mesmo com essa mudança, beleza? Aberração liberta, diminuiu 1 de ataque, eu acho justo, nerfou aquele turno 2 gigante do Ilha das Sombras, que só dependia de sorte do cara ter... Ô louco, velho, o Iago passou um subzão aqui pra nós do nada, que brigado Iago, tá eternizado no vídeo aqui, mano. O Aberração liberta diminuiu 1 de vida aqui, agora, aquele turno 2 dos sonhos ficou um pouco mais fraco, morre pra... 3 de vida, pra 4, a gente já falou mil vezes, muda muito, agora ele morre pra uma série de magias, e... eu acho que, justíssimo, era um turno 2 muito forte, que você não tinha o que fazer, era só o cara ter sorte de comprar as duas peças que ele ia te amassar, né? Tormento diminuiu 1 de custo, aliado à Anivia, porque normalmente Tormento usa em decks de Anivia, se ressuscita um monte e tal, então é um buff pra deck de Anivia, é um buff pra Spook Karma, coisas do tipo, agora você consegue dar Tormento e ainda sobrar 4 manas pra Negar, o Negar do cara, né? Porque o problema de Tormento é que ele toma Negar, né? E agora com 13 manas você consegue dar Tormento e ainda ter o Negar na mão, se a Karma tiver evoluída, o seu Negar vira 2, enfim, o Tormento vai entrar. Então, essa é a situação em que o Tormento fica bom, é uma carta que viajou antigamente, mas hoje em dia tem opções melhores, e pode ser que com esse custo a menos, justamente pra essa situação que eu falei, Spook Karma, Anivia, o Tormento volte a ver um pouco mais de jogo, porque hoje em dia ninguém usava isso mesmo, né? 14 de Refugio diminuiu pra 1 barra 1, infelizmente minha carta favorita, né? Eu sempre falei que ela era muito forte porque ela fazia uma mana abdicar 3, 2 barra 1 era realmente bem acima do normal e agora ela não é pra ficar trocando com bicho 2-2, né? 2 de ataque é meio que o maior, um ataque premium dos drop 1 e ela não precisava de um ataque premium porque o abdicar 3 dela já era suficiente. Então, agora ela só abdica 3. Então, justo é pra fazer com contrapartida com aquele Jetson, né? Que é aquela magia que abdica 4. Então, acho justo porque esse Cadador de Refugio só era muito melhor do que o Jetson e agora o que você quer? Você quer abdicar 1 a mais ou você quer um corpo 1 barra 1 pra ficar te bloqueando ali? De qualquer maneira o Cadador de Refugio ainda é melhor que o Jetson ainda vai usar 3 de boa. Ela é mental de 8 pra 7 acho que o problema dela não é nem o custo é o efeito. De novo, é uma carta build around, né? Que você faz o deck em volta dela coisa do tipo um deck cheio de magia mas não acho muito forte ela é lento pode ser anulada muito fácil meio cara ainda muita gente talvez tenha ou ache que vai valer a pena usar ela fazer um deck pra ela e mais um potencial de deck meme que essa aqui eu acho que não vai dar certo mesmo isso aqui ainda tenho minhas dúvidas pode ser que alguma maluquice dê certo com ele mas ela aumentar eu acho que não continua uma carta bem fraca. Suboficial de 1 pra 2 de vida é gigante muito forte essa carta já era forte agora com 2 de vida ela só vai ficar melhor e assim eu acho que ela é um top 3 ideal pra água de sentina muito, muito bom não morre mais pra chuva de disparos enfim muito realmente de 1 pra 2 de vida é gigantesco não morre mais pra wild fish coisas do tipo essa carta ficou só melhor ainda ela já era incrível e ficou melhor ainda beleza? bom, agora como eu falei as cartas que roubam cartas do inimigo se chama pilhar e compra um não campeão do fim do deck isso muda principalmente pra freu george aquele passarinho que bufa as 3 primeiras você não vai conseguir roubar mais uma unidade bufada aquela carta que coloca um yeti nas 3 primeiras você não vai conseguir mais roubar o yeti e coisas do tipo beleza? e não vai ficar mais aquela sensação de putz ele roubou a carta que eu ia comprar do topo e que ia me salvar coisas daquele tipo e além disso o mercador clandestino perdeu 1 de vida então ele morre pra mais um monte de coisas chuva de disparos vai ao fist de 2 pra 1 de vida é realmente um nerf grande em termos de vida e eu acho justo essa carta é bem forte aqui não mudou nada só agora realmente mudou o texto que agora chama-se pilhar então aqui é saquear pilha 1 a mais e bom mudaram o texto das cartas entrou um tabuleiro novo do Lissin muito bonito tabuleiro do Lissin um mascotinho novo um guardião novo que é o Von Hipp que é o do gatinho a saga do gatinho não sei se vocês sabem não é só a Cítria que tem uma saga inteira pra ela o Von Hipp que é o gato também tem a saga e o final dela é o gatástrofe lá né 3 versos de cartas muito bonitos também todos 3 emotes novos muito bonitos todos também e um pacote de Lissin que vem com o verso vem com o board e vem com o ícone se não me engano beleza Arquetro de expedições mexeram mais um monte bots banidos nem sabia que tinha isso também foi beleza estão banindo bots ainda bem deve ser pra ficar farmando como agora o limite do cofre é infinito deve ter feito um exploit pra ficar entrando contra a bot e desistindo algo do tipo e beleza diversos bugs e efeitos consertados eu não vou me alongar porque eu senão o vídeo fica muito longo faz sentido né isso que eu falei eu não vou me alongar pra não ficar muito longo só vou dar o resumão beleza Anivia ficou muito melhor vai aparecer nos alguns bons decks de Anivia assim Brown ficou imensamente melhor vai ter Brown pra tudo quanto é canto ele ficou um campeão incrível incrível Jinx levemente melhor o Darius quase não mudou ali mas é também lógico ganhou um de vida a mais aqui o Espírito Inflexível ficou muito ruim o Capitão Farrão ficou nível Brown de buff muito forte o Basilisqueiro ficou nível anível de buff ficou bom mas assim não absurdamente bom assim como a Genevieve mesmo esquema que o Basilisqueiro a Aurora Poreal só um leve buff aqui mas como muitas coisas de poro como por exemplo o Pastor de Poros recebeu o buff o Aurora Poreal tem um degrau a mais ali é um leve buff mas com asteris com essa observação de de poro ter ficado bem melhor o Pastor de Poros ficou bem da hora aquele que vai lá não muda muito aqueles que perduram não muda muito o Rein é um rework total então ficou definitivamente melhor já é Medarda meme potencial e é isso basicamente Brown ficou muito forte junto com os poros coisas do tipo vai ter expande poros sim pode ter certeza e Capitão Ferron ficou muito forte também em decks de Noxus não abuse muito porque ele é muito caro mas ele ficou bem forte mesmo assim como o Basilisqueiro e coisas do tipo e Heap em espírito inflexível acho que aqui no geral foi um bom patch eu gostei das mudanças sempre gosto das mudanças eu acho que também vale dizer que campeões muito opês acima da curva como seja o Anny e o Heimer não tomaram nerf eu inclusive achei que Sejuani fosse tomar nerf não tomou então a maioria dos decks o meta no geral gente vai continuar com os decks que são fortes vão continuar fortes Heimer V Sejuani decks de pilhagem tomou um nerf mas ainda assim vão são muito bons e principalmente porque eles normalmente ganham de Heimer V coisas do tipo e só que vão aparecer decks novos a ideia desse patch não é matar decks nem os God Tier os Tier S como Heimer V Sejuani eles não querem mexer nos decks que estão bons eles querem mexer nas coisas frustrantes como pilhagem e como o espírito inflexível só isso só coisas que são frustrantes que eles resolveram nerfar não coisas que são fortes e eles quiseram principalmente buffar as coisas fracas eu gosto desse raciocínio agora a gente tem Anivia e Brown aí a mais no patch que vai aparecer e só deles aparecerem talvez mude algumas configurações decks que ganham de Poro surgem decks que ganham de Anivia surgem coisas do tipo eu vou fazer um vídeo também uma segunda parte sobre esse meta ainda teórico sobre decks que podem surgir nessa nova temporada decks antigos principalmente e decks novos também quem sabe beleza então espero vocês nesse vídeo provavelmente sai ainda hoje ou amanhã antes das duas horas pra gente discutir os decks pra você usar nesse meta já pra ir spamando na ranqueada beleza muito obrigado por assistir deixa aquele like até o próximo vídeo e eu fui falou valeus tchau tchau tchau